Outra tendência muito importante é o uso das redes sociais para comunicação corporativa externa. A área de marketing das empresas, especialmente as grandes empresas, já usa a rede social com alguma qualificação. Embora muitas ainda olhem as redes sociais apenas naquela visão de produzir posts sem muito planejamento, as áreas de marketing já usam isso relativamente bem. O que a gente está falando é o uso dessas mesmas redes sociais para comunicação empresarial com clientes, próspectos, fornecedores e representantes de vendas. Então você pode criar posts para orientar, por exemplo, representantes de vendas em suas ações cotidianas com as lojas, com os lojistas nesse vasto Brasil, sobre como, por exemplo, instalar um display. Esse vídeo é bastante interessante, muito educativo e o mais interessante é, embora seja uma comunicação corporativa empresarial, O cliente da empresa vai achar interessante como a empresa orienta os seus representantes de vendas na instalação de displays. Nós conhecemos empresas como fabricantes de pães, que antes elas enviavam para os representantes de vendas orientações escritas por meio do correio. Então hoje ela pode fazer essa orientação pelas redes sociais para o seu público de representantes de vendas. Essa comunicação atinge um espectro muito maior e acaba alcançando, inclusive, o próprio cliente. Presta atenção nesse tipo de comunicação corporativa com representantes de vendas, com os próprios funcionários da organização, porque ele acaba ajudando a organização a atrair o interesse de novos representantes de vendas por meio desse tipo de comunicação. As organizações acham que comunicação com o representante de venda tem que ser fechada. Não tem que ser fechada. Use as redes sociais para isso e você vai ver que você pode, inclusive, aumentar o número de representantes de vendas por meio desse canal. A gente vai ver que você pode, inclusive, entender o número de representantes de vendas por meio do correio.